Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Edmilson do canal Vida e Liberdade. Pessoal, hoje vamos mostrar uma árvore aqui do nosso sertão nordestino, que se chama Baraúna, que ela se destaca sobre as demais pela sua beleza, pelo seu tamanho. A árvore que foi preservada pelos antigos proprietários desse lugar. Acompanhe comigo esse momento especial. Pois é pessoal, como eu falei para você, aqui no nosso sertão nordestino, tudo verde, graças a Deus. A chuva caiu e quando a chuva cai tudo fica bonito, é uma benção, é uma riqueza. Nós estamos caminhando aqui entre as árvores para mostrar a nossa Baraúna. Pessoal, chegamos aqui na Baraúna. Essa árvore linda, maravilhosa, centenária, como vocês podem ver. Muito bonita. Creio eu que essa árvore tem mais de 200 anos. Foi preservada, os antepassados, meu avô, que era na verdade o proprietário dessa terra, ele já tinha essa noção de preservar essa árvore maravilhosa e bonita. Como eu falei, chega nessa época do inverno, ela cai as folhas para se renovar, né? Muito bonita mesmo. É a árvore maior que o nosso sertão. Até para abraçar, quase não abraça. Coisa maravilhosa, né? Muito linda mesmo. Pois é, pessoal. Como nós, digamos assim, nossa flora nordestina é maravilhosa. A gente pode ver também aqui, né? Um buzeiro. Essa árvore maravilhosa que dá um fruto muito bom, pessoal. Um fruto muito bom mesmo. Como vocês podem ver aqui, né? Esse fruto aqui, ó. Muito bonito mesmo, muito bom. Pois é, pessoal. Um pouco sobre a nossa flora, né? Como eu falei para vocês, mostramos a barauna, um pouco do embozeiro. E dizer para vocês, pessoal, que se você não é inscrito no meu canal, Vida e Liberdade, se inscreve. Se inscreve, tá? E dá uma curtida se você gostou do vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, porque Deus é tudo. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.